Minha lontu, vinti, chicasinho Minha lontu, vinti, chicasinho Minha lontu, vinti, chicasinho Minha lontu, vinti, chicasinho Música 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 Solo miño Yo te viño ni tuño si No go Teo cuñi ya lo usitan y al rayo musical Música Música Ay Música 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 Takunditon de Kakosiu Yichisana y nebako saña Duranda-bio-ba-xica-e, diz-a-quê-de-saco-yo-xica-e Tacondito-nit-a-con-xica-e, e-chis-a-nay-ne-ba-con-xica-e Duranda-bio-ba-xica-e, diz-a-quê-de-saco-yo-xica-e Zabandu-yon-data-yo, tacondi-ya-sa-yo-i-tien-bo Zabandu-yon-data-yo, tacondi-ya-sa-yo-i-tien-bo Zabandu-yon-data-yo, tacondi-ya-sa-yo-i-tien-bo Zabandu-yon-data-yo-xica-e, diz-a-quê-de-saco-yo-xica-e Y esto es para el amigo Daniel Basurto Hernández Que se encuentra allá en Santa María, California Y échale ganas, primo Tchau, tchau.